Começou a subir o coraçãozinho, tão legal, esses positivos, os coraçõezinhos subindo. E o povo chegando, e o povo chegando. Bom dia, olá, muito bom dia. Leny Moreira, bom dia, Leny. Bom dia a todos vocês, onde quer que você esteja. Zenir Souza aqui também. Você está onde? Longe, perto. O Pepe está aqui, pertinho de mim. Onde quer que você esteja. A Ângela Alves está aqui também comigo. Belonia, Belonia lá de Saudades de Iguaçu, né, Belonia? Geovânia, Valdelice, Marina, Estela, Miriam Alon. Miriam Alonso do Rio de Janeiro, minha seguidora, assim, há 200 anos, né, Miriam querida? Um beijo para vocês todos aí do Rio de Janeiro. Gente, que bom estar aqui novamente hoje e poder dizer bom dia com alegria, com vontade de viver mais um dia especial. Antes de eu mandar os beijos aqui, que você me pediu, eu quero lembrar sobre uma live que nós vamos fazer hoje, ao meio-dia. Hoje a gente começa uma série de lives, às quintas-feiras, nós teremos lives, então, ao meio-dia, no Instagram, tá? Aí é lá no Instagram, de manhã aqui no Face e ao meio-dia, às quintas-feiras, no Instagram. E eu vou começar essa série de lives com o Padre Ezequiel, um querido amigo. Ontem à noite até eu falava com ele e ele dizia assim, eu sou um semeador de almas. É, a gente criou o quadro Vamos Plantar com Olga Bon Giovanni, que você já conhece a página, que você já planta comigo tanto tempo, né? E a ideia é essa, é a gente plantar. E plantar, plantar, plantar amor, plantar ideias, plantar sementes, árvores, flores, frutos, plantar, só coisas boas, né? Ontem também nós publicamos um vídeo que eu fiz sobre um pão caseiro delicioso. O pão fez muito sucesso, vocês, a receita tá aí. E tem uma coisa que fez muito sucesso também nesse vídeo, que foi o avental, um avental de crochê que eu uso, que foi presente da minha irmã, ela é uma crocheteira de mão cheia, então o que eu prometo pra vocês? Ou uma foto, ou um vídeo, vocês estão me pedindo muito pra fazerem, né? O modelo. Então eu vou fazer esse vídeo hoje ainda, se eu conseguir, e já a gente logo posta pra vocês, tá bom? Os beijos hoje para Maria Cecília Ruiz, que tá conosco. Jaqueline do Nascimento, ela é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um beijo pra você. A Rosa Fontoura é do Rio de Janeiro, também comigo a Sônia Meirelles, é de Floripa, bom dia Florianópolis, bom dia Soninha. A Eliane Rippel, ela é de Quatro Pontes, aqui no Paraná. Rosângela Mendonça, de Martinópolis, no estado de São Paulo, né? A Regina Agrilo é lá de Cachoeira de Itapemirim, também conosco. Maria Macedo, de Tarumirim, Tarumirim, Minas Gerais. Alô, mineiros, um beijo pra vocês também. Ana Cecília Cortes, ou Cortês, é de Assis, São Paulo. Comigo está também a Maria Hilda, de São Luís do Maranhão. Um beijo para quem? A Isaura Mendes, que é de Foz do Iguaçu. A Cleu Zenir, é de Maringá, cidade linda, né? Cidade de Maringá. Aqui Denise Marques, também conosco. Nunes Pereira Vera, Nilma Glória, Roberta Araújo, Maria de Lourdes. Quem mais comigo? Ofélia Franco. Lembro da saudosa Ofélia. Lembra, Ofélia, que começou toda essa história de cozinhar na TV, né? Nossa querida Ofélia. Ângela Catedral, também conosco. Ana Paula Santos. Matristão, bom dia. E as pessoas dizem aqui que é muito bom o meu bom dia, a gente falar de coisas boas, positivas, apesar do momento que a gente está vivendo. Como a Thelma, a Thelma de Souza, ela diz, acordo cedo e fico esperando por você, pelo seu bom dia, para te ouvir falar de coisas boas, de energia boa, jogar a gente para cima e também para falar de amor. E é, realmente, a gente precisa sempre falar muito de amor. E aí eu lembrei da história dos três homens barbudos. Você conhece? Então, é assim. Numa certa manhã, esta mulher abriu a porta de casa e lá estavam, no jardim, três homens barbudos. E aí ela disse bom dia a eles e convidou-os para entrar. O que eles estavam fazendo ali? Aí ela falou, vou servir o café para vocês. Daí eles falaram assim, A sua família está em casa? Vou falar em café. O meu café está aqui, gente. Está ali também. Aí ela falou assim, Não, minha família não está. Meu marido está trabalhando e os meus filhos na escola. Então, nós não podemos entrar. Eles disseram isso para ela. Ok, ela entrou, foi fazer os seus serviços de casa, né? Que, aliás, são muitos, sempre foi cuidar da limpeza da casa, lavou muito roupa, fez o almoço. Mas essa mulher, ela acabava por passar o dia inteiro sozinha. Porque o marido só voltava à noite e os filhos também. Bom, quando chegou à noite, o marido chegou em casa e aí ela contou a história para ele. Ele falou, olha, hoje de manhã, três homens estavam ali. Eu fui até oferecer um café para eles. Eles disseram que não, que eles não podiam entrar, porque a família não estava. Aí o marido falou assim, Então, faz o seguinte, vai até lá e convide-os para jantar conosco, né? Tadinhos. O dia inteiro ali na rua. Bom, foi lá. Quando ela chegou, eles não estavam mais exatamente no mesmo local. Aí o que ela fez? Ela andou um pouquinho e viu que eles estavam um pouquinho para cima da casa dela, assim. Aí ela chamou-os. Falou o seguinte, eu vim convidar vocês para jantar. Meu marido, meus filhos chegaram e eu vim convidá-los para o jantar. E aí eles disseram assim, não, a gente não pode, os três não podem ir. A gente não pode ir. Porque é o seguinte, a senhora tem de escolher um. Ele é a riqueza, ele é o sucesso e eu sou o amor. Então, a senhora pode, por favor, escolher um de nós para jantar na sua casa? riqueza, sucesso e amor. Voltou para casa. Chegou lá e disse para o marido, para os filhos, é o seguinte, a história é essa, são três, riqueza, sucesso e amor. temos que escolher um. Aí o marido olhou assim e falou, riqueza, né? Bom, a gente está precisando, né? Como a gente está precisando? Vamos, acho que vamos convidar a riqueza, né? Para vir jantar aqui em casa hoje. Aí ela pensou um pouco e falou assim, mas e o sucesso, hein? Olha como é bom ter sucesso, né? O sucesso é importante. Dinheiro é bom, né? Riqueza é bom, sucesso é bom, não é mesmo? E aí os filhos ouviram uma conversa. Os filhos chegaram para os pais, os pais na cozinha, os filhos na sala. Aí os filhos chegaram e falaram assim, que tal? Por que vocês não convidam o amor? Vai inundar essa casa de amor. Aí o casal se olhou assim e falou, não, é verdade. Vamos convidar o amor. Lá vai a senhora. Foi eu. A amiga foi. Chegou lá e falou, é o seguinte, qual de vocês três é o amor? Aí um deles se manifestou, falou, eu sou o amor. Então, por favor, venha comigo, porque é você que nós estamos convidando para o jantar. No que os outros dois se levantaram, a riqueza e o sucesso se levantaram e disseram, então vamos os três. Porque onde vai o amor, vai a riqueza e vai o sucesso. Lindo isso, não é? Porque não adianta a gente ter riqueza, riqueza material, né? Se a gente não tem riqueza de espírito. De que vale sucesso? O que é o sucesso? Se a pessoa não tem boas relações, familiares, de amizade, não tem saúde, não é mesmo? Agora, onde tem o amor? O amor inunda tudo. Inunda a vida da gente, a casa da gente, as nossas relações no trabalho, as nossas relações com os amigos, perto ou longe, a relação de pais, de filhos, não é mesmo? O amor é absoluto. Então, que a gente sempre convide para a casa da gente o amor. Nunca deixe ele de fora. Ela achando que é só convidar o amor para o jantar e lá vieram todos. Que todos estejam aí na sua casa. riqueza, sucesso, saúde, muita saúde e também amor. Vou mandar mais uns beijos aqui. Meu Deus, quanto beijo que eu tenho que mandar. Berenice, beijo, beijo. Cionara, beijo lindo. Gostaram? Gostaram da mensagem? Que bom. Quando vocês dizem de onde vocês são, eu digo, tá? Quem mais que está aqui comigo? A Vanísia. Alô, Vanísia Fagundes. Comigo também está Maria Renó. Ana Maria Oliveira. Beijos. Ana Maria Correia. Tereza Mota. Zilda Gonçalves. Ai, como é bom poder mandar beijo para vocês também. E a nossa frase de hoje, o que será que diz para a gente levar para o dia? Olha que legal. Dedique tempo e energia somente aos temas mais importantes da sua vida. Que tal? John Maxwell. Por que a gente vai dedicar tempo e perder energia em coisas que não valem a pena? E principalmente agora que a gente está com muito tempo, né? Agora a gente está vendo o quanto a gente tem de tempo. Então vamos dedicar realmente aquilo que tem importância? E estamos vivendo um tempo em que estamos observando também que muita coisa que a gente dava importância não tem mais importância. Um grande beijo para você e importante na minha vida é saúde, sim. Na sua também, com certeza. Mas importante também é estar com você sempre. Essa troca de energia, esse amor que vai e volta, vai e rebate e vem. E eu te espero então. Meio dia, compadre Ezequiel, vamos plantar. Uma live bem gostosa aqui com vocês, tá bom? Super beijo. Obrigada por hoje. que você tenha uma excelente quinta-feira hoje. Não vamos nos perder no dia. Amo você, não esquece. Até amanhã.